Não dá pra te ver? Eu tenho um colete aqui Vem, filho Vem Barra, mano Anda pra parede, colada na parede Não, não tem ninguém, sabe? Tava cheio aqui Apareceu a gata Aí, aí, bora Tá agora, hein É uma Uzi Eles tão lá no galpão Galpão Parou de correr Opa, eles tão dando tiro Tão lá atrás do galpão Tão lá Eu vou dar a volta aqui Não, vai ficar afetado não Vem, atira 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 Ó, tu vai na direita Tu vai na da esquerda Consegue Beleza, vamo lá Eu perdi o da direita Tô pegando outro aqui Tô pegando outro aqui Tô pegando outro aqui Deitei aqui Tô pegando outro, não tô pegando outro Matei Lixo 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 Tá contigo Tô indo Tá aqui Tá aqui Tomei costas Tomei costas Tomei costas Tomei, eu vou lá pra efe Tomei Matei o cara Tomei Tomei Lixo Tomei 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 Como é que ele tava dando cheiro? Tô correndo Ai, tomei o quarto Monsta, eu tirei em você porque não quero carro Vem! Vem! Eu vou botar colete, pera aí Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, tira nele, tira nele Calma Sem colete, sem colete, tá sem colete, tira Ai Peguei, peguei Obrigado, obrigado Tá funcionando Eu tenho que botar colete Eu tenho que botar colete Vamos embora, caralho Buscar ele aqui Tinha mais, hein Tinha mais Tinha no posto, eu vi Só que a gente nem correu, mais pra mim Ai, mano, tá aqui, tá aqui Tá tirando em mim, tá tirando em mim Ele entrou? Só um, mas é mais um É mais de um Eu tô servo, eu tô servo Ele não me viu Ai, um não me viu, o outro me viu Quando eu tirei escudo, um me viu Não tô vendo Eu estava andando a volta aí pra ir em você Tchau 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 Tchau